Bom dia, galera. Está acontecendo de novo um evento aqui em Lajado, do Fosday. Já começou, a galera está participando. Está no público, temos o cop, temos o ex-emissor aqui. O pessoal está todo mundo lá dentro das palestras. Convite para quem está vendo de casa e quiser participar aqui em Lajado, pode chegar aí. Bem tranquilo. Olha aqui lá dentro da palestra.